Antes do vídeo começar, quero recomendar rapidinho o canal da minha namorada, Dicas da Darling. Lá tem muitos vídeos legais e com certeza vocês vão gostar, então não deixem de passar lá. Salve pessoal, de volta com mais um vídeo. Gente, hoje eu encontrei uma casa escondida, quase que eu não vejo ela. Bem dizendo, no meio do mato aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Ó. Passa um carro e outro aqui na rodovia. Ali, se vocês não estão vendo, gente, tá a casa. Ela tá bem escondida, quase não dá pra ver. Eu acho que vem gente aqui, ó, porque tem umas árvores que foram derrubadas aqui, ó. Eu acho que vem gente aqui. Uma casa bem antiga. Vamos tentar entrar ali dentro, ó. E aqui, eu acho que eram duas casas, né? Pelo que parece. Ó. Só uma olhada, pessoal. O mais legal, gente, é que isso aqui é bem no meio do mato mesmo. Ô, licença, tem alguém aí? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. O telhado já caiu. E aí? Tchau. 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 E aí 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 Isso aí E 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 aí Estava fazendo uma caminhada E chamou a atenção dele Ele achou que tinha visto uma casa Atrás do mato Das árvores E encontrou essa casa aqui Olha só Eu acho que por ali é muito mato Muita folha Para mim subir Não sei se vocês estão conseguindo ver Vou mudar a câmera aqui Olha só pessoal Eu vou entrar pela frente Que eu acho que é melhor Olha isso gente Ali provavelmente era o varal de roupas Aí muitas pessoas vão perguntar E a história desse lugar Qual que é Quem sabe a gente descubra Então é isso gente Vamos fazer a volta Vamos sair para onde a gente entrou Vamos ver se dá para Passar por aqui Acho que não Não dá mesmo Vamos lá Por onde a gente entrou Olha só O telhado aqui Vou mostrar para vocês Um pouco do telhado Que sobrou ainda Da casa Ali provavelmente um Fogãozinho Fogãozinho a lenha Caminhar de tijolo Tudo que sobrou Foi as paredes ainda Qual será a história Dessa casa gente A gente vai descobrir Alguma pista Bom Então vamos lá Essa parte aqui A gente já filmou Depois eu vou filmar Ali pelo lado Lembrando Se gosta desse tipo de vídeo É onde eu faço uma série De lugares abandonados Aqui no canal Deixe o seu like Para me Dar um apoio Certo Deixe o seu like E a aventura Não pode parar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não podemos pensar muito Não podemos pensar muito Embaixo dessas telhas aqui Tem muita cobra Que gosta de Se esconder A gente tem que Ficar esperto Aqui ó Já caiu O telhado né Olha só E a natureza Está fazendo O trabalho dela Olha só Gente Cuidão de A gente Certo Queria mandar um abraço Para um amigo Chiru Abagualado Um canal gaúcho Faço churrascos Está sempre Me apoiando Muito obrigado Chiru Tamo junto Tamo junto Meu amigo Hoje Estou te levando Em mais um lugar Abandonado Levando todos vocês Eu acho que Dali Não sei se eu consigo Passar Não sei se eu Não sei se eu Não sei se eu Não sei se eu Consegui passar, bom, agora a gente tá numa outra parte aqui da casa, vamos ver o que que tem aqui, banheiro, olha o estilo do banheiro aí, a casa tá bem chumbeada aí já, tá bem depenada. As plantinhas que a gente encontra aqui né, espero que vocês tenham gostado, vou tentar passar pra cá ó, pra mostrar pra vocês o soldadinho da casa, olha aí, vou levantar ele. Aqui tem um mais inteiro. É isso aí gente, vamos lá? Não sei muito o que mostrar né, mas sempre é uma grande aventura. Mais um achado, espero que vocês tenham gostado, acho que eu vou sair aqui pelo trilho agora ó, um trilhozinho, que eu posso sair né. Tá aí gente, mais uma casa abandonada. E olha só que natureza linda, muita árvore. Não pode parar, eu acho que tem mais uma casa, ali pela frente e é isso que eu quero ver. Eu só quero voltar, pra ver se realmente, se realmente tem uma casa ali pela frente. Olha a casa de lado ó, não muda nada, deixa eu mudar um pouco. Lugar lindo né gente, eu pelo menos achei, eu achei de árvore. Olha aí. Agora são quatro e meio. Da tarde né, tá fazendo um dia de sol, hoje é bom pra filmar. Ali tem uma plantação ó, do lado ali né. Sol planta ali também. Olha lá ó pessoal, olha lá que eu encontrei, vou mostrar pra vocês. É de quando o pessoal morava aí já, tanto que meu tio entrou aqui pra ver a casa, ele disse Lucas, tá cheio de pé de fruta lá né. Tem limão, tem laranja, é de quando o pessoal morava né. Ó, que vai longe hein. Eu não sei pra onde vai essa estrada, um dia com mais calma eu venho ó, já andei um montão. Vocês nem conseguem mais enxergar lá o fim da estrada né. Mas vai longe, tá. Ó, eu ouvi um barulho de, pode ser um bicho, pode ser cachorro. Vou ir lá, o fim eu já me afastei demais e agora me deu um frio na espinha, que pode ir esse cachorro né. Cachorro ele ouve a distância né, a quilômetros de distância, então eu vou vir outro dia aqui com vocês. É com outra pessoa mais preparado pra me proteger né. Porque a Darlene tá me esperando lá, e tô preocupado com ela também. Tá. Eu gosto demais de natureza gente, ah gosto mesmo, olha aí ó, última visão da casa aí. Bastante mosquito aqui, pernilão, normal né, é mato, é isso aí gente. Ó, parte do lado aqui né, que eu já mostrei pra vocês, ó, muito legalzinha a casa, gostei? Bem legal a casa, gostei mesmo gente, foi uma grande aventura pessoal, tô muito feliz, casinha muito linda, né, uma pena que tá abandonada, o tempo né, o tempo é implacável. Ó, notem que aqui ó, se vocês repararem, na estrada não dá pra ver, né, se tu passar porque se criou essas árvores aqui na frente ó, quase que não dá pra enxergar, não sei como é que meu tio, não sei como que meu tio conseguiu ver gente. Mas tá aí ó, valeu pessoal, vou terminar o vídeo aqui. E é isso aí pessoal, muito obrigado por mais esse vídeo, esse lugar lindo. Uma pena essa casinha tá abandonada, mas gostei de ter encontrado ela, na verdade não fui eu né, foi meu tio Alcir. Mais uma vez, muito obrigado Alcir por ter me dado essa dica aí dessa casa abandonada, tamo junto. Gostaram desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal. É, queria agradecer a Darlene que veio junto comigo, se inscrevam no canal dela, tem um canal de receitas, dicas da Darlene, canal da Darlene, procure aí no YouTube. É isso aí amores. Se vocês gostam dessa série de lugares abandonados que eu faço aqui no canal, deixe um likezinho que ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado, um lugarzinho bonito, né, de natureza, lugar bem legal, meio sinistro né, tá bem abandonado. Eu não descobri muito sobre a história desse lugar, ó, cheio de mosquito aqui. Descobri muito sobre a história desse lugar aqui, mas espero que vocês tenham gostado tá. Outro dia a gente segue mais adiante naquela estrada ali que a gente viu. Darlene, vem dar um oi aqui pro pessoal, vem se despedir. Quero agradecer a Darlene que foi parceira, veio junto comigo, minha namorada. Oi meus amores, como vocês estão? Pessoal, se inscrevam no canal dela também, ela tem um canal de receitas e vlogs, dicas da Darlene. Pesquisem no YouTube canal da Darlene, tá? Se inscrevam lá por favor. É isso aí gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu gente! Tchau gente! Vou mostrar uma árvore ali pra vocês gente. Tchau gente! Quer fazer xixi? Tem que fazer a natureza aqui Olha gente, formigueiro Vou abrir ele Não vou fazer isso não gente Não façam isso Deixa a casa dos formiguinhos em paz Só mostrar para vocês mesmo Olha só, eu encontrei Isso aqui se chama Capim dos Pampas Sim, eu brincava quando eu era criança Vocês também chamam assim? O que você está fazendo aí? Eu fazia assim A minha mãe me batia Mas daí você trançava com o cabelo Sim, com o cabelo Olha só Vamos ver Olha aí gente, ficou a trancinha mesmo Eu fazia trança Eu brincava muito Darlene fazendo trança Geralmente isso aqui nasce Nos barrancos Olha só que lindo Mas daí tu trançava com o cabelo Ou tu só fazia a trança para brincar assim? Mas é igual esse Que lindo Olha que lindo Que legal Daí vocês brincavam de fazer trança Sim Ah, que saudade do meu tempo Que saudade Saudade boa, né? Sim Deixa eu fazer mais uma Lembrando a infância aqui Deixa eu fazer mais uma Faz mais uma para o pessoal aí agora Botou até uma florzinha ali para enfeitar, né? Sim Pegava assim Fazia todo Enquanto a Darlene vai fazendo Vou mostrar para vocês aqui Onde é que a gente está Quinha? Uhum Levanta ela para ver Que lindo Agora a gente está voltando para casa A Darlene parou para Para me falar isso, né? Achei muito legal, gente Amor Legenda Adriana Zanotto